Hoje nós estamos aqui nesse lugar lindo, mas estou chateada porque não temos mais maquininha. Foi bom enquanto durou. Ela começou a travar ali a catraca, a manivela onde gira. Renato tirou os parafusos ali. Tô tentando desmontar ela, mas... Tô tentando desmontar, exatamente. Não tô entendendo muito como tem a cindinha aqui, não. Então não tá conseguindo. E é isso daí, meu povo. Esses são os bastidores da vida real vivendo na estrada. E agora eu vou ter que voltar a lavar a roupa no baldinho, com a escovinha. É, não é fácil. Também não é difícil, mas também não é fácil, né? Deixamos a praia do Canto da Vila, onde pernoitamos por três noites. E seguimos para conhecer mais lugares de Imbituba. No caminho, passamos e paramos no mirante do porto e decidimos passar a noite por ali mesmo. Acordamos aqui cedinho. Lá estava a Garosa e o Renato fazendo um cafezinho. E agora ainda nem amanheceu. E a gente tá aqui nesse mirante aqui, em Imbituba, que é o mirante do porto. Ali na frente, aquelas luzes que vocês estão vendo, é o porto de Imbituba. E a gente dormiu aqui essa noite. Ali tem mais um motor rumo estacionado. Aqui tem esse ponto, ó gente. O mirante. O sol ainda vai nascer. Olha só que imagem bonita que tá. Pra cá não dá pra ver muito. E olha só que lugar bonito. Agora é cedinho. E é isso daí. É aqui que nós estamos. Lá está a Vagarosa. Daqui a pouquinho eu vou lá tomar um café da manhã. E logo mais, assim que o sol aparecer, eu já mostro pra vocês aqui nesse vídeo. Olha pessoal, lá no fundo, vocês podem ver. A gente tá olhando pro oceano. E lá no fundo tem vários pontinhos. São os navios em fila pra entrar no porto, que está bem aqui. Dormimos no mirante do porto, bem no caminho de uma balada. Era noite de sábado e naturalmente, assim que amanheceu, começou a brotar jovens de carro de todo lado. O local é bastante movimentado, pelo menos no final de semana que estivemos por ali foi. Mas valeu muito a pena, porque do início ao fim do dia, o visual é um espetáculo à parte. Valeu cada momento. Eu tô aqui tomando meu chá. Agora eu vou mostrar pra vocês o lugar que a gente tá. Olha só pessoal. Estamos na Barra do Ibiracuera. Que é um lugar lindo aqui na cidade de Imbituba. A gente tá aqui nessa pracinha, ó. Tem uma quadra ali. Choveu à noite. Dormimos aqui. Ali adiante é a lagoa. E aqui desse lado, no final da rua, é o oceano. Na Barra do Ibiracuera tem um estacionamento público em frente à praia. Porém, poucas quadras antes existe essa pracinha do bairro. Que é muito sossegada, tranquila durante o dia e a noite. No local não tem estrutura ou água potável, então é necessário estar com a caixa d'água abastecida. A pracinha também é ótima pra praticar esportes ou pedalar. E caminhando poucos metros é possível chegar na praia ou na lagoa. Mudamos de lugar aqui, pessoal. Estacionamos nesse cantinho aqui, mais perto da praia. E agora a gente vai caminhar mais um pouquinho até a praia por essa que é uma das muitas passarelas de Imbituba. E agora a gente vai caminhar mais um pouquinho até a praia. Dá só uma olhadinha no lugar que a gente acordou hoje. Estamos na Barra do Ibiracuera. Olha lá, a praia já tá cheia. O estacionamento, tanto de carro que tem já. E a lojinha já tá aberta aí, né? Funzonando. Cedinho. Se alguém quiser a gente envia pelo correio. Ah, enviamos também, viu pessoal? Estamos aqui tentando vender pra gente seguir pra próxima cidade e continuar a nossa saga, né? Conhecendo o Brasil, morando e trabalhando na Kombi Vagarosa. Chegando o dia. Depois de passar algum tempo curtindo a Barra do Ibiracuera, produzindo imagens lindas desse lugar pra trazer pra vocês aqui no canal. E trabalhando com venda de artesanatos, que tava sendo meio fraca. Decidimos seguir mais um pouco na estrada e buscar novos lugares pra começar tudo de novo. Afinal, é assim a vida nômade. Hoje é dia de pãozinho, que vai ficar pronto daqui a pouco, né? Aqui nesse lugar bem legal que a gente tá, que é o Camping do Quintino, na Lagoa de Ibiracuera. Paramos aqui nesse lugarzinho e aqui é bem legal. Tem uma pracinha aqui do lado. Tem umas crianças brincando aqui. Olha só, a Vagarosa tá aqui, nesse cantinho. Bem legal, ó pessoal, tem uma sombrinha gostosa aqui. A gente passou o dia inteiro na sombra. Ali tem uma pracinha e uma quadra. E aqui na frente, ó, anda um pouquinho, tem uma trilhinha e já dá lá na beira da lagoa. Tá marcado no Google Maps como Camping do Quintino, na Lagoa de Ibiracuera. É um lugar limpo e tranquilo pra tomar banho, pescar ou praticar esportes. Nós vimos várias pessoas aproveitando a tarde. Tá pronto o pãozinho. Que delícia, que bonito. Pena que vocês não podem sentir o cheirinho aí. Agora a gente vai comer. É isso aí pessoal, passamos dois dias aqui no Quintino. Lagoa do Quintino. Lagoa do Quintino. Porque a gente tem que trabalhar, upar vídeo pra vocês. E a gente tá usando wi-fi lá. Então, logo, logo a gente volta do posto. Outono, estamos no posto. Olha o climinho ali naquele morro. E tá calor, hein? Tá calor como se fosse verão. Como que é a realidade da vida do nômade no posto de gasolina. Essa aqui é a nossa casa, né? Vocês já conhecem. A Kombi Vagarosa. O quintal. Tá bom, tá muito bom, né? Um belo quintal. Estamos no posto. Dá pra perceber pela barulheira, né? Tem mais uma Kombi ali. E aí tá o homem aí, ó. Ralando. Ei, bateu a porta. É, ralando o milhozinho. Aham, pra não encher a Kombi de amido. Tem que ralar aqui fora, né? E o que vai rolar com esse milho aí? O milho verde. É o quê? E é isso daí, meu povo. Aqui onde estamos, nesse cantinho. No posto Grau. E daqui a pouco a gente vai pegar a estrada com vocês. Agora a gente deu a volta aqui. Aquela hora, né? Da rotina que vocês já sabem. Limpar o porta-pote para seguir viagem. Mas eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. O espaço que tem aqui, ó. Pro caminhoneiro, pro viajante. Olha só que legal. Esse é o posto Grau. Baleia. Entre Imbituba e Garopaba. E ali dentro, ali, ó. Tem banheirinho. Ali no canto. E tem esse espaço aqui pro pessoal parar, né? Ficar, descansar. E à noite para muitos caminhoneiros aqui. E eles têm uma estrutura bem bacana aqui. Dá pra lavar roupa e tal. É isso daí, meu povo. Esse é o posto Grau. E daqui a pouco a gente vai estar na estrada. Vai andar pouquinho de novo, né? Porque é a vagarosa. Mas vamos andar um pouquinho, sim. Sempre seguindo em frente. É isso aí, pessoal. Nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui. Todo o nosso agradecimento a você que assistiu. E um agradecimento especial a todos vocês que contribuíram pra que esse canal continuasse na estrada com a vagarosa por aí. Esperamos poder continuar conhecendo muito mais lugares do nosso Brasilzão. Morando, trabalhando, viajando na Kombi. E trazendo conteúdos cada vez melhores pra vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.